Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jot, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu já tô vendo, né? E bem, eu ganhei duas lendárias aqui já, tá? Deixa eu mostrar quais foram Ah, foi a de caçador Ai meu Deus, caçador não é aqui, não é aqui, é o tempo sem jogar, é o tempo sem jogar As lendárias que vieram das pré-vendas que eu comprei, tá? Teve uma lendária dourada pra cada pré-venda Eu comprei as duas aí, veio essa do caçador, é muito bom E veio a do, eu acho que é do bruxo É do bruxo, meu Deus, é do sacerdote Não, é do bruxo, é do bruxo É do bruxo, é do sacerdote, é outro dragão Então, deixa eu ver aqui Os galacrondos você ganha gratuitamente Aqui ó, essa daqui é isso, meu Deus, do bruxo Foi aí que você recebe dano, dependendo do turno, blá 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 Certo? E agora eu vou abrir 166 pacotes Na verdade, eu tenho mais Deixa eu ver se dá pra ver aqui Bem, dá pra acompanhar 25 pacotes Mas eu vou abrir logo esse, depois eu faço 25 pacotes Deixa eu ver se dá pra baixar mais aqui Muito alto esse efeito A gente sabe, a gente abre aqui o pacote Mas o que a gente quer é lendário, é lendário Dourado pra falar Não veio nenhum No smartphone, é bom de ver por conta disso Você abre Se o lendário tiver aqui no começo, ele já vai abrir Não tem jeito Você não tem como esperar Se ele tiver lá por trás, tá vendo que tá brilhando ali? Você consegue ver Cara, eu quero jogar muito com o Mago Do Highlander Olha aí, lendário Foi eu falar do Mago, velho Foi só eu falar do Mago Nossa, lá do lado Tá vendo? Eita, vindo sempre da primeira Tá nem deixando brilhar lá atrás, né? Tá bom, tá bom Só tá tá bom O guerreiro ligava a conta, parece que o guerreiro ligava a conta O guerreiro ligava a conta, parece que o guerreiro ligava a conta, parece que o guerreiro ligava a conta O guerreiro ligava a conta, parece que os guerreiros ligavam ao guerreiro ligava a conta, parece que o guerreiro ligava a conta Ficou com a mão cheia de Chevron barra 1 E não fazia nada E ai o cara encheu a mesa de biquinis dentro Bora, bora Pera ai, deixa eu botar Um fodinha de cara de novo Deixa eu me lembrar onde é que bota aqui, né Ah, é aqui É esse aqui, né Dourado lentário Uh, essa é boa Essa é muito boa Porque dragão não falta nessa expansão Diminuando o corpo deles em vez É fora Esse dragão não chamou muito roubado Olha aí Solta, eu faço um joguinho Que chamou e roubado Foram quantas ligadas até agora? Foram Três, né E aí E aí E aí E aí Dourado lentário Até os épicos Tá fraquinho Olha os épicos aí É que é cara pra fazer, né Tô raro 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 É que é cara pra fazer Bora ver isso aí O prássimo E aí Ainda tem a ligada Que parece que era Pra fazer Máligo Máligo Né E aí 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 Na minha próxima lendária eu vou sair e vou tentar comprar ali a lendária Com certeza eu vou precisar de muito pó A Lekstraza também é muito linda A Lekstraza é fundamental em qualquer deck Highlander, na moral é muito foda A Lekstraza é fundamental em 3 lendárias Há! 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 Opa! Hummm! Interessante! Deixa eu abrir aqui na loja, hein? Gratuito? Hummm! Eu tenho que escolher uma das duas, né? Silvana escolheu o evento. Eu vou pegar essa daqui, mas eu vou pegar se tiver na loja. Porque na loja, ela... Eu tenho trinta e pouco, quarenta e pouco reais lá na loja. E é mais barato que aqui pelo smartphone. Aqui, ó! É só clicar em cima dali que você já compra. Tcharam! Tcharam! Vamos continuar! O Blizzard parece que aprendeu, né? Quando o povo reclamou que ela não dava porra nenhuma... Tem uma coisa que eu vi. Tcharam! 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 Não faço ideia de como tá ficando o áudio, tá galera? Tô gravando com o microfone do próprio smartphone. Tcharam! 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 Tô de frente pra tela aqui. Óbvio abrindo a... Tcharam! 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 Ele é treinado, né? Aí a corra da expansão demorou pra liberar. Quando liberou, tava jogando. Eu tava... Tô com uma missão pra jogar três partidas com o Xamã. O primeiro vídeo final vai ser com o Xamã, porque eu vou ter que jogar mais duas partidas com ele, pra fazer uns gols ali. Ele já mostra um Xamã, um Xamã teste, alguma coisa assim. Eu vou até atrás da playlist, né? Playlist, né? Da lista, né? Que o pessoal tá usando, pra ver se já funciona. Tá no comecinho agora, pra começar a experimentar. E aí? Ah, adorado comigo. Das 25 que eu comprei, não é vi nenhuma É maravilhoso para dizer que o que eu comprei com o Gold do jogo valeu Estou meio raro batendo, épico nem a pau, estou vendo que eu vou ganhar pouquíssimo Nossa Senhora, pacotes fracíssimos Estou meio raro batendo, épico nem a pau que maluia é essa? eu quero mais uma sete para valer é muito raro não, pera ai vamos fingir que se eu mudar o fundo da carta melhor a sorte meu deus do céu é um fundo de carta bem lero lero esse aqui é bonitinho olha o do próprio Galax ok olha 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 hip poison papai não é da crítica olha 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 já está funcionando muito interessante olha 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 está dando um zap olha 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 とうorado lendária ajud inverte ai um nel Tem os óleos. A neutra com a Alex Prasa. Tem o deck de guerreiro também piratinha, vai encher para onde ela está. A negra? A negra? A negra? A negra? A negra? Agora vai vir um dourado Não era agora, era agora que eu falei, não sei Eu vi quem foi, tirou 11 lendárias Se tiver um pacote com 2 aqui, mesmo que seja 2 merda Ele deu uma print para me amostrar, tirou 11 lendárias Ali realmente é raríssimo de acontecer Não conseguiu tirar uma Não conseguiu tirar uma Olha que porra, meu irmão Dourado é Aí vocês reclamaram que não estavam em nada Já não passa o fome de ouro Meu Deus E lá vamos nós Vai ser que nem a abertura do pacote do Acho que foi porra, deu bem pouquinho a lendária para mim Acho que foi do A primeira expansão dessa Temporada aí no caso Foi a do Da escândalo Da escândalo É lá O começo dessa história aí Fez um pouquinho É tudo que você graficou em tudo Graticamente Já na outra Já na outra que saiu Ali foi Chuva de lendária Veio lendária dourada Veio duas lendárias douradas Veio lendária Eita Ai Mas essa daqui Deu duas ali Deu duas ali para dar uma Hã Dois civis E agora Friou Mas nessa época daí Não sei se vai rodar bem não Se o Deathly Só caça mesmo Ai meu Deus Uuuuh Senhor Galactão Melhorou Já melhorou Já melhorou Eu nem lembrava dessa lendária Na praça de espera Estou focado no verbo do mal aqui Porra Asa da morte Véi Véi Asa da morte Véi Asa da morte Véi Véi Duas lendárias Uma pertinho da outra Não sei se vai Pronto Vai acabar com 70 e pouco Não vai ver mais nada Poxa Tu vai Amigo A porra Amigo A porra Amigo Amigo A porra Amigo A porra Amigo A porra Amigo Amigo Véi Vai vinha Alex traz Dourado Dourado Lentano Amigo 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 A porra Amigo 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 Pegou que já mais 6, 7 lendárias e perdi a santa já. Olha a carta super super obesa, os caras gravam na mesa e viram 8 barra 8 com rapidez, é triste aquela carta Mesmo que não venha o que eu quero, se vier a principal eu vou trafitar a porra da Electron dourada Na moral A porra O que é? Não é proibido, tá? A porra O que é? O que é? Aquele é um canhãozinho dos piratas né? Acho que é ele mesmo Quando bota um pirata na mesa ele atira 2 de dano aleatório Ainda não é proibido! Ainda não é proibido, tá? Ainda não é proibido, tá? Eu acho que o Xamã, o Quest Xamã está muito forte nessa área Eu estou muito grito de guerra, tem um dragão com grito de guerra muito da ordem Sem falar que aqueles bichinhos que... aquele sapo lá que dá sobrecarga Que invoca um... invoca não né, a gente cobre um... um servo aleatório Nossa velho, nem é aquele servo que tem... que pode encontrar um dragão Aliás você encontra, escolhe um dragão dele, meu amigo Imagina aquele grito de guerra duas vezes É muito, muito forte, é muita apelação A chance de RNG dar muito bom para o Xamã é alta Porque grito de guerra duas vezes é muito forte E falar que ele descobre dragão é qualquer dragão né, pode ser dragão de outra classe também Aquela carta ali com o Madame Lazuli, com a borrinha da cabeça Nossa, esfriou Vamos trocar o fundo Todo mundo trocando no fundo aí, troca o fundo Tem como colocar aleatório né Nossa, tem um monte de carta aqui que eu não tenho né Tá? Não vai só para deixar aleatório Eu lembro que tem, tem uma opção que você deixa Tipo, toda hora que você vai numa partida é um fundo de carta diferente Vamos botar essa aqui, tá chegando Natal Olha que Papai Noel dá sorte Tá bom, olha, olha o Papai Noel, olha o Papai Noel dando presentinho aí Nossa, tudo menos essa, velho Vai tomar no... Essa não fazia questão de tirar essa porra Só não viu ninguém falar nessa porra da direita Nossa, eu tô com a garganta seca aqui, já era aproximado lá Papai Noel, que presente horroroso Uh, interessante isso aí, baladão Deixa eu pegar uma água aqui, pelo amor de Deus Voltamos Será que eles vão fazer a porra da quest do mago rodar de maneira decente? É porque não tem como, né? É muito ruim no dia Mas é fácil fazer ele completar, o mal completar a quest, né? Ok, ok, ok alors, vamos ter que ir com a espada Vai partir lá em lasco Mas é fácil É... 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 Tô raro, raro! Agora eu vou dar umas trilhas na areia que eu fico ferido Se tiver um pacote tem duas, eu fico ferido Eu fico ferido Nossa Nossa Ué, 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 tá querendo, tá querendo Só chamar que vem, tá querendo Ó, tu viu? Olha o raninho Dourado, é Tome dourado pra cima, menino Dourado, 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 dourado Nossa, meia hora de vídeo já Reperto Para, mesmo aqui agora, eu tô Acho que tia até aqui Tchau 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 Meu Deus do céu. Os lendários que eu queria não vieram. Provavelmente aqui nessas vezes não vai vir mais lendário. Eu nunca consigo ganhar. Não chega em 10 assim. Não consigo ganhar o lendário nem mesmo. Então, pessoal. É isso. Eu acredito que não vai vir mais nada. Ai meu Deus do céu. Vou eu craftar o Lextraude. Vou craftar o Maligus. Provavelmente craftar épocas que não vieram todas. Eu não peguei tantas épocas assim. Teve épocas ali que eu vou repetida. Eu geralmente não me disfarço de cartas douradas. Eu me disfarço das copas que não são douradas. Talvez eu agraça assim nessa expansão. Eu não sei. Bora ver, bora ver. Porque pro mal até aquele rendo está difícil de funcionar de uma maneira legal porque as criaturas dessa expansão estão muito grandes. Se fizer umas duas, três na mesa, talvez ele não consiga limpar. Uns 10 de dano aleatório que ele dá, tá ligado? Tem que ser ele que é outro no feitiço e tal. Último pacotinho. Bem, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Eu não sei. Se é curtido e não está inscrito, não se inscreve. Deixe o seu abraço para não crescer. Compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário. Um abraço. Um beijo. E até a próxima, pessoal. Fui.